Mata esse cara no trash, mata esse cara no trash, mata esse cara no trash Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, o que vai escorrer, se matei caralho, essa porra é o caldeirão É o caldeirão que cê fez que eu vou te cozinhar, falando de eixo, eu sou um cubo mágico, é muito prático e difícil decifrar Já que eles falaram que não é pra escolher o MC do hype, eu lembrei do beat que é pacto do, eu não mato, eu dropo no beat do spike Muito sauce, eu faço isso e cê tá na calça triste, é que eu não gosto de matar MCs, em outra visão eu sou um chili beans Mas eu te fixo igual um feijão, sem chili eu sou ardente, tipo uma pasta, não sou tridente Mas ainda assim eu quebro seus dois dentes Oh, dropa no beat do spike, mano, por aqui esse é o campo bom, mano, e você é garoto novo Pode dropa no beat do spike, porque eu rimo bem antes do hype, só não esquece quem fez esse bolo Eu deixo uma fatia, mano, ainda desejo tudo o que deseja Eu te dou a satia, eu enfeita a minha rima, ainda faço a construção, a surpresa, vem a cereja Enquanto eu vou mostrando que eu sou esquisito igual o Alexandre Pires A domina cores desse cubo mágico, mano, porque eu sou didático e domino o arco iris É uma nota pra você, que faço essa rima de adianto, porque o rap é meu trampo Eu dominei o cubo mágico quando eu descobri que o rap vai muito além do preto e branco Olha isso, rapaz É rima de um lado, é rima de outro, enfim E aí, só o primeiro round, firmeza, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Lil V Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spike Vai com um a zero e tudo que vai Volta Ele é monstro, né? Vamos puxar o grito do Caldeirão, certo? É no pouco que a gente valoriza E hoje tá sendo assim, mano, valorizado Vamos valorizar o que nós estamos vivendo Aê, quem não levantar a mão faz juramento da bandeira do Bolsonaro, hein? Vamos fechada, vamos fechada, vamos fechada, vamos fechada, carai Vamos fechada, vamos fechada, vamos fechada É isso E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPER RIPER E se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos ao Caldeirão Barulhos ao Caldeirão O rap vai além do preto e branco, mas eu vi o punho cerrado Eu cerro meu punho mesmo pra ele não ser algemado Eu não saio preso, eu saio ileso Minha mente aberta Por isso desde pequeno, meu mano, eu sou poeta Eu sou profeta Falo a verdade até do futuro Verdade difícil de engolir porque é obscuro Sim, eu nasci escuro Mas não foi minha escolha Escuro, sou a ponta do lança Enfuro a bolha Eu gosto pra você, tô tranquilão Não sou Bob Esponja, calça sabrada, bolha nessa vão Mas vou mostrando por aqui que você é um merda O Patrick tá na gripe, tá se perdendo na pedra E se eu moro embaixo dela Enquanto eu morto pra você eu sou cria de favela A última rima só pra provar que ele não é sujeito homem Quero ver sua balacava onde a bala come No hip hop ou de preto igual um black block Onde a bala come, você é um cuzão De a bala come, eu sou daltônico, eu vejo iluminação No lugar onde você tá de campana, eu sei Mas toda semana a gente treina e eu treinei Não é sobre levantar o punho Mas quando os cara tão atirando de borracha Você tá junto, não sei, decide Não é ficar em cima do muro Pois todo mundo quando dorme enxerga escuro Eu sei que isso é obscuro Eu sou o mutano, mudo quem sou e não vou mudar o futuro E a escolha é minha Eu falo por Osiris Eu falo de onde não tinha, seu ataque foi feio Mas esse que é o som Se não fosse todos os versos do Rincon E ae, vocês ouviram a zima, certo? O bagulho é importantíssimo, essa é a grande final, mano Isso aí é um sonho de várias pessoas, certo? É isso, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Spike Diferentemente, Calderão, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Lil V Marcha, Lil V Vou falar um bagulho pra você, irmão Deu Spike, mas mano, eu te admiro demais Você é foda Barulho pro Lil V aí, mano, nesse bagulho E muito barulho pro Spike, o grande campeão de hoje, mano Boa!